O seu almoço e o seu jantar tem um lugar certo e esse lugar é claro, é Espetinhos da Bessa, várias opções deliciosas, saborasíssimas, você encontra aqui, almoço e jantar, tem várias opções com churrasco de carne. São 14 tipos de churrasco de carne assada. Tem também, você encontra aqui, o abacaxi com canela, que é saborasíssimo, eu amo, inclusive, tem promoção. Tem promoção, pagamento à vista, ganhar refrigerante e sobremesa. São quantas oportunidades, quantas opções de pratos quentes? São 14 pratos quentes e 20 tipos de salada. Tem opções saudáveis aqui também e à noite, é claro, tem o tradicional rodízio de Espetinhos, toda segunda tem shopping dobro, terça-feira tem música ao vivo, happy hour é aqui e às quartas você acompanha o seu time do coração, seu time de futebol, aqui no telão do Espetinhos da Bessa, que fica onde? Na avenida Nossa Senhora de Fátima, 955, venha pra cá. E o telefone pra contato, Guilherme? 3227-5148. Vem agora mesmo aqui se deliciar no Espetinhos da Bessa, é claro, vem!